É o DJ MV, e o melhor MT, desacredita pra tu ver Badal, Badal, hit 2 MV, é o tapa na sua cara É o tapa na sua cara Ela tem o peito pequeno, mas a bunda é grande Essa popozuda é muito excitante Ela tem o peito pequeno, mas a bunda é grande Essa popozuda é muito excitante Que cavola gigante Que cavola gigante Você tá bem gostoso pros menor da gang Você tá bem gostoso pros menores da gang Você tá bem gostoso pros menores da gang Você tá bem gostoso pros menores da gang Que cavola gigante Que cavola gigante Você tá bem gostoso pros menores da gang É o DJ MV, e o melhor MT, desacredita pra tu ver Cadal, 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 22 MV, é o tapa na sua cara Você tá bem gostoso E aí Você tá bem gostoso